99 reais, 3 reais por dia, 3 reais por dia, tudo nosso, 3 reais, aqui você já pagaria, ó, cadê, quanto tá dando aqui? 23 reais, tá bom, e aí? Tudo nosso, descemos vendidos, voltamos comprados, costurando o gráfico, todinho, todo, 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 vai lá no YouTube e volta as últimas meia hora, vai lá no YouTube, vai lá no YouTube, vai lá no YouTube e volta as últimas meia hora, pegando tudo, galera, tudo, tudo, pelos indicadores aqui, galera, comprando na regra de coloração, vendendo no cifrão, vendendo ali no rompimento das escoras, tudo, galera, tudo, tudo, tudo nosso, tudo nosso aqui, day trade, stop curto alvulando, pegando tudo, vem pro time, vem pro game, deixa o like, bora pra cima, olha que entrada, nós viemos descendo aqui, viemos costurando isso aqui tudo, costurando isso aqui tudo, meta, 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 game, 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 toda hora, galera, toda hora, dois contratinhos soltando a parcial, jogando o preço pra trás, toda hora, não andou zero, não andou zero, aí, de novo, 160 pontos aí, de novo, pode bater aqui, pode botar lá, 170, 170 pontos toda hora, vem pra sala operacional, stop curto alvulando, vem pro time, vem pro game, operando aqui, galera, o dia inteiro com a galera, a única sala operacional que pega o dia todo, o dia todo, vem pro game. O dia todo, vem pro game.